A relação entre o indivíduo e a sociedade A relação entre o indivíduo e a sociedade é um tema complexo e importante na sociologia e na filosofia. De um lado, o indivíduo é visto como um agente autônomo e dotado de liberdade, capaz de tomar suas próprias decisões e de buscar seus próprios interesses. De outro lado, a sociedade é vista como um conjunto de normas, valores, instituições que moldam e influenciam o comportamento e as escolhas dos indivíduos. Uma das questões centrais nessa relação é o equilíbrio entre a autonomia individual e as demandas sociais. A sociedade pode restringir a liberdade individual através de leis, costumes, valores morais e pressões sociais, mas também pode garantir a proteção dos direitos e interesses dos indivíduos e proporcionar oportunidades de desenvolvimento e realização pessoal. Alguns filósofos e teóricos sociais argumentam que a sociedade é a fonte primária da identidade e do sentido de pertencimento dos indivíduos. Para Durkheim, por exemplo, a sociedade é vista como uma entidade que transcende os indivíduos e que impõe limites e regras para o comportamento humano. Para ele, a anomia e o individualismo são os principais problemas da modernidade, e a integração social é fundamental para a estabilidade e coesão da sociedade. Outros teóricos, como Weber e Simmel, enfatizam a importância da ação individual e da criatividade na construção da sociedade. Para eles, a sociedade é formada por indivíduos que interagem e negociam suas próprias visões de mundo e interesses. A ação individual é vista como um fator fundamental para a mudança e a inovação social. A relação entre o indivíduo e a sociedade também é influenciada por fatores como a cultura, a classe social, o gênero e a raça. A cultura pode fornecer padrões de comportamento e valores compartilhados que moldam a identidade e a ação dos indivíduos. A classe social pode determinar o acesso aos recursos e oportunidades, e influenciar a forma como os indivíduos percebem e respondem às demandas sociais. O gênero e a raça também podem ser fatores importantes na forma como a sociedade trata e percebe os indivíduos. Em resumo, a relação entre o indivíduo e a sociedade é um tema complexo e multifacetado. A autonomia individual e as demandas sociais podem entrar em conflito, mas também podem ser complementares e interdependentes. A relação entre o indivíduo e a sociedade é influenciada por fatores como a cultura, a classe social, o gênero e a raça, e pode ser compreendida de diferentes perspectivas e teorias sociais.